Ai, xuxi, feio, Felicia, Felicia, acivo sempre mata Ai, xuxi, feio, ai, ai, xuxi, feio Oh, α, 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 α Ai, ai, que rico! E aí, vamos aqui! Vamos! Rúquilher! Dá pra você, disse! Boa loquinha! E aí, que não sabe, ai, não sabe Assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego, eh Não sabe, não sabe Assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felicia, Felicia, eu te pego, se me mata Ai, eu te pego, ai, eu te pego E aí, eu te pego! Woman On The 4-5-5-6-957-6-6-2-C3-7-6-6-7-7-7-6-7-6-5-6-ibt-6-8-7-8-9-8-8-9-e-3-2-5-6-6-7-6-6-6-8-9-8-9-8-8-m7-9-9-8-13-game-7-9-9-8-9-9-10-7-7-1.6-8-10-2,8-3-3-2-5-7-9-8-3-12-6-1.7-8-10-8-9-9-9-10-8-0-7-9-9- Educ Tibet do Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego